Na corrida, é fundamental o uso de um vestuário adaptado. Pensando nisso, a Calendie, marca de corrida da Decathlon, desenvolveu o short cavado, que tem como principais características a eliminação da transpiração para manter o corpo seco durante a prática da corrida, visibilidade com elementos refletivos para correr com segurança durante a noite e bolso interno para pequenos objetos.